Salve, salve galera! Robson Araújo mais uma vez com vocês da Monteiro Adventure e Rotas Verticais. Então hoje a gente está na cidade de Venturosa fazendo aquele rapel na pedra furada. Então se liga nos takes e vem com a gente nas próximas aventuras. Tchau! Salve, salve galera! Estão acompanhando aí os takes que a gente está fazendo na Monteiro Adventure, Rotas Verticais. Então ó, um rapelzinho. Essa galera top, nosso amigo Helio. Pedra Furada, vem com a gente! Tchau! 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 Tchau!